O que é o Conferência? Que a gente pode estar debatendo democraticamente e defendendo os direitos humanos para que ele vá para outros patamares, para que ele seja a nossa bandeira de luta em Ponta Grossa, assim como outras esferas no Estado, no Brasil, para que a gente garanta a dignidade humana de todas as pessoas, independente da sua orientação sexual e todas as diversidades que a gente encontra na sociedade. Legenda Adriana Zanotto